Olá, bem-vindo à Esplanada Web TV. Eu sou Leandro Mazini e hoje vamos entrevistar aqui em nosso estúdio o principal candidato de oposição ao governo do Distrito Federal, deputado federal Luiz Pitman. Ele é o candidato do PSDB e vai conversar conosco aqui na Esplanada Web TV sobre suas propostas para o governo do Distrito Federal. Obrigado deputado e candidato por ter vindo a Esplanada Web TV. Olá Leandro Mazini, olá internautas que estão nos assistindo. Estou aqui com a disposição realmente de poder contribuir com a cidade, com o nosso Distrito Federal e poder também trocar ideias com o internauta para consolidar as nossas diretrizes e plano de governo. Muito bem Luiz Carlos Pitman, é deputado federal em primeiro mandato, nasceu em Toledo no Paraná, mas já mora aqui no Distrito Federal há muito tempo e também é engenheiro e empresário. O senhor tem 52 anos e o senhor já foi secretário de obras até pouco tempo deste governo atual do governador Agnello Queiroz. O que o fez sair e o que o fez virar oposição? Até pouco tempo não, até julho de 2011, com seis meses desta administração que aí está, nós decidimos que a opção da governabilidade não era esta que estava imposta. Entendemos logo no início, coisa rara nos políticos hoje, até porque eles preferem muitas vezes quando elegem um governador para 48 meses, é ficar 30 meses, 36 meses ou até muito próximo do término do mandato. Nós entendemos que a cidade não estava sendo olhada como deveria ser. Eu já tinha sido anteriormente presidente da Nova Cap, já tinha uma visão muito ampla das obras que tinham sido feitas e principalmente das obras que estavam paradas. Fui eleito deputado federal em outubro de 2010 e por isto o governador achou que para a continuação das obras e para fazer um trabalho com seriedade eu deveria ser o secretário de obras. Aceitei o convite com a convicção que queria se mudar a política do Distrito Federal, até porque a promessa era de um novo caminho. Mas verifiquei já no sexto mês e fui para a planície, para não dizer melhor, para a nossa esplanada, para a Câmara dos Deputados, para o Congresso Nacional, para lá sim desempenhar um papel de contribuição para a nossa mudança. E agora, como candidato ao governador, acho que posso fazer isso. O senhor é o candidato do Aécio Neves, presidenciável, que está em segundo nas pesquisas, aqui no Distrito Federal, que embora não tenha um número de eleitores tão grande quanto outros estados, é o foco da política nacional. Mas o senhor antes era do PMDB, o senhor passou para o PSDB. Isso foi uma mudança pragmática ou uma sobrevivência eleitoral? Não. Eu fui eleito pelo PMDB e aqui no Distrito Federal o PMDB mantinha todas as posições que iria continuar apoiando o PT nessa eleição. E por isso eu fiz um pedido de divórcio, de separação por justa causa, no Tribunal Superior Eleitoral. E lá eu consegui mostrar que eu precisava sair do partido porque não estava dentro daquelas ideias que a gente queria implantar no Distrito Federal. Me deram a liberdade para a escolha de partido. Eu escolhi o PSDB por consciência e por acreditar que o melhor projeto político para o Brasil e para o Distrito Federal estava no Aécio Neves, estava no PSDB. Construímos aqui uma chapa junto com o PPS, que é uma referência nacional em ética e em seriedade. E nós, agora, com esse conjunto, Aécio Neves e Roberto Freire, estamos fazendo o trabalho para mostrar para a população do nosso Distrito Federal que é possível, sim, fazer uma política diferente da política que está instalada. O senhor Pitman, candidato do PSDB, nosso convidado hoje na Esplanada Web TV, estamos em agosto e começam os horários eleitorais gratuitos na TV e rádio. Quais as suas apostas e quanto tempo o senhor tem na TV? O PSDB e o PPS tem 2 minutos e 40 segundos, aproximadamente. Isso permite que a gente possa apresentar as propostas e, principalmente, possa se apresentar ao eleitor. Até por uma coisa óbvia, eu não sou político de um quarto de século como os meus adversários. Todos os meus adversários já disputaram eleição para governador ou são ex-governadores ou é o governador atual. Nós estamos construindo uma coisa diferente. Nós estamos construindo a grande novidade para esse momento político. E, por isso, o PSDB e o Aécio Neves escolheu um candidato no Distrito Federal que não tivesse aquele passado político ou aquela história política que, muitas vezes, envergonhou o Distrito Federal e, por que não dizer, a política do Brasil. Nós queremos fazer com muito mais seriedade, com muito mais planejamento e com uma gestão pública de qualidade, com a consciência que possa se valorizar o profissional que presta o serviço público, seja na saúde, na educação, no transporte ou na segurança, mas, ao mesmo tempo, ele tem que devolver para o cidadão que paga os impostos caros um serviço de melhor qualidade. Então, além do seu conteúdo programático, o senhor está apostando que, a partir de agora, a sua baixa rejeição, como um político novo nessa disputa, pode fazer o diferencial em relação aos outros candidatos que já têm uma rejeição alta? Nós temos que observar que o verdadeiro momento da campanha eleitoral é quando começa o programa eleitoral. vai começar agora no dia 19. Então, nós, a partir daí, estaremos apresentando para todas as famílias, para todos os lares do Distrito Federal, que existe mais alternativa do que as que estão aí em primeiro e segundo lugar. A nossa população vai ver que nós temos pessoas com projetos, com estratégia, com partido e com um candidato a presidente da República, que pode, sim, mudar de verdade a história do Distrito Federal a partir de 5 de outubro, que é o dia da eleição, e, principalmente, assumindo a partir de 1º de janeiro de 2015. Candidato Pitman, o senhor, recentemente, na Câmara dos Deputados, elencou os 13 pecados do governo PT, e que as 13 promessas do Agnello não cumpridas e os 13 pecados serão denúncias. Quem o senhor elege, agora, na campanha, como seu principal adversário, para galgar esse espaço até chegar ao Palácio Buriti, como o senhor pretende chegar? O seu grande adversário é o Agnello ou são os outros? Por exemplo, nós temos o Arruda, do PR, em primeiro lugar nas pesquisas. Empatados, em segundo lugar, segundo o Datafolha, o Agnello e o Hollenberg. Um pouco à frente do senhor está o Toninho do PSOL, por causa, provavelmente, do recall das últimas eleições que ele participou. O senhor entra como novidade agora. Desses quatro aí, quem é o seu principal adversário? Eu tenho certeza absoluta que Agnello, Rodrigo Hollenberg e Toninho do PSOL, eles se dividem em votos, eles estão numa posição, com uma ideologia, com um ajuntamento de passado muito próximo. Nós temos certeza que precisamos hoje construir o nosso caminho, ocupando o espaço desses políticos de carreira que aí estão, que há mais de um quarto de século estão representando a população do Distrito Federal e não conseguem apresentar o resultado. Ao ponto que o Agnello hoje tem uma rejeição de 70% e isso demonstra que dificilmente ele consegue chegar. E o Rodrigo Hollenberg, que seria o nosso adversário mais direto, ele já traz uma história que hoje demonstra que também, já tendo passado como secretário de Turismo, secretário de Ciência e Tecnologia, deputado distrital, deputado federal, senador, nesses 25 anos de carreira dele, não deixou nenhum legado. Então, nós vamos, com certeza absoluta, ocupar o espaço deles e vamos disputar com a certeza de que a população quer a mudança. E aí se encaixa tranquilamente aqui no Distrito Federal. Aércio Neves, que já está em primeiro lugar aqui no Distrito Federal em todas as pesquisas. E Luiz Pitchman, se tornando mais conhecido com o debate do horário eleitoral e com toda a exposição que a partir de agora passa a ter na mídia, será também levado ao segundo turno. Nós temos que pensar hoje que as pessoas, a população, estão insatisfeitas com o serviço prestado pelo Estado. Em todas as áreas? Em todas as áreas. Nós, nessas colocações que nós fizemos na Câmara Federal, que você citou agora, fica claro que o caos institucional foi instalado aqui no Distrito Federal. Nós temos uma operação tartaruga na segurança há mais de três anos. Já passou seis comandantes da Polícia Militar em três anos, três anos e pouco do governador que aí está. Nós temos uma saúde pública rejeitada por mais de 65%, 70% dos que usam a saúde, elas rejeitam por completo. Não é uma questão de recursos, porque a saúde pública hoje aqui recebe 5 bilhões e 664 milhões, é o orçamento desse ano, que cabe a cada habitante do Distrito Federal mais de R$ 5,60 por dia, que corresponde a R$ 168 mensais por mês. Cada cidadão tem quase um plano de saúde aqui. E o dinheiro é mal aplicado. No resto do Brasil todo, em todo o Brasil, se recebe menos de R$ 90,00 por habitante por mês. Então, a sua proposta é uma reforma na saúde? É, reforma na saúde, é trazer credibilidade e resgate na área de segurança, valorizar o professor, fazer um choque de gestão pública, reduzindo as secretarias do Distrito Federal pela metade. O senhor consegue governar pela metade? Não tem nem dúvidas. Mas tanto secretarias quanto cargos comissionados? Nós, cargos comissionados, nós temos que transformar em cargos concursados. Nós precisamos, e para todos os brasileiros que estão nos acompanhando, aqui nós temos 31 administrações regionais, que são cidades. Essas cidades, 90% dos funcionários que lá trabalham, são nomeados pelo governador e normalmente indicados por um deputado distrital, que transforma aquela cidade num feudo quase pessoal. É que 70% desses funcionários, sejam engenheiros, arquitetos, agrônomos, advogados, gestores públicos, concursados para cuidar da cidade. Aí nós mudamos. E não há necessidade de ter 38 secretarias. Você que está aí em São Paulo, nos vendo agora, aí são 26 secretarias e é um Estado 17 vezes maior na população que o Distrito Federal. E aqui 38 secretarias. É impossível governar com essa quantidade de auxiliares diretos. Nós temos que otimizar os recursos e o profissional que trabalha, que vai ser secretário, tem que ser um profissional de altíssima qualidade para poder coordenar isso melhor. Candidato, o Brasília é conhecidamente em todo o Brasil pela qualidade de vida que os brasileenses têm aqui. E por ter a maior PIB per capita do Brasil, eu queria que o senhor alencasse um só. O senhor falou vários problemas da gestão atual. Queria saber, como um todo, independentemente de cenário político e de gestão, qual o maior problema de Brasília hoje? Nós em Brasília já tivemos a melhor qualidade de vida de muitos lugares do mundo até. Hoje já não é mais exatamente assim. Hoje a população encontra uma segurança e isso gera uma segurança muito ruim, que gera uma insegurança completa. Então, 99% dos brasileenses querem uma melhora na segurança. Nós vamos fazer isso com muita agilidade. Agora, nós temos aqui algumas cidades, por exemplo, como Sol Nascente e Pôr do Sol, classificado pelo IBGE, como a maior área carente da América Latina, com zero de infraestrutura. Nem recolhimento do lixo. E lá, 130 mil habitantes, a menos de 35 quilômetros do Palácio Buriti, a 40 quilômetros do Palácio Alvorada. Porque os governos inverteram as prioridades. Então, um dos primeiros itens que nós vamos dar valor é ouvir a população e entender a prioridade da população. Com certeza absoluta, não era 72 mil cadeiras do estádio que aí foi feito. Era ter o governo mais próximo, ali, cuidando do cidadão, cuidando da sua cidade. É isso que nós vamos fazer. Então, se o senhor for eleito, qual é o seu primeiro ato? O primeiro ato é transformar a redução das secretarias e transformar a gestão pública da forma como ela vem sendo tratada, para que o Distrito Federal possa ter os outros itens, aí que é a segurança, educação, transporte e saúde, com muito mais resultado. É mudar o quadro, é dar ânimo à equipe que trabalha, é mudar por completo o modelo de gestão pública do Distrito Federal. O senhor citou a segurança pública como o principal problema do Distrito Federal. Realmente, de uns anos para cá, os crimes aumentaram muito, em especial no plano piloto, que é uma grande surpresa para quem mora aqui, eu pessoalmente acho isso. Mas qual a sua proposta de reforma ou de investimento na segurança pública, o senhor foi eleito? Nós precisamos criar uma polícia comunitária, que esteja presente ali na quadra, no comércio, que esteja conhecendo, inclusive, o nome das pessoas que estão ali convivendo naquele dia a dia em cada cidade nossa. Nós tivemos 53 estupros só no mês de julho aqui no Distrito Federal. Nós temos, todo dia, sequestros relâmpagos, que são a grande preocupação. Aumentou muito o assalto, aumentou muito a criminalidade. A polícia comunitária vai ajudar a cuidar disso. Nós temos que valorizar o policial que trabalha. Esse governo perdeu a autoridade com relação a todos os profissionais de segurança. Ele fez 13 promessas e não cumpriu. Nós vamos conversar olhando nos olhos e assumindo os compromissos que são possíveis de assumir. E vamos valorizar o profissional de segurança. E vamos, juntos, com o presidente Aécio, pensar na grande região metropolitana. Hoje, essa região metropolitana abriga 4,5 milhões de pessoas. Diferentemente de quem está na região metropolitana de Salvador, por exemplo, tudo é Bahia em volta. Quem está de Belo Horizonte, tudo é Minas Gerais. Aqui nós temos Goiás, Minas Gerais e Distrito Federal. E ainda a influência da União. Precisamos mostrar para todos eles que o crime não respeita a rua. Ele atravessa e muda para o estado diferente. A saúde também não respeita divisas de rua. Se der uma febre na criança, ela passa para o lado de lá, onde ela acha que vai ser melhor tratada. Candidato, nós temos mais dois minutos. Eu queria tocar, inevitavelmente, neste ponto, que é a tristeza nossa, de todos os brasileiros, diante da morte trágica e surpreendente do candidato a presidente Eduardo Campos, do PSB. Como a morte do Eduardo influencia diretamente e indiretamente na disputa aqui no Distrito Federal? Eu acho que a morte trágica de um líder que sempre pensou em ter uma gestão pública de mais qualidade no Brasil é muito ruim. Vai junto com ele uma boa parte das esperanças de todos os brasileiros na grande mudança do Brasil e também do Distrito Federal. Agora, somente adivinhos que possam ter uma bola de cristal dirão a magnitude das alterações. Até porque nós estamos a cinquenta e poucos dias da eleição e esse prazo é curto, para que esses fatos todos possam chegar em cada canto do Brasil. Aqui no Distrito Federal, essas alterações serão menores ainda. Até porque nós entendemos que hoje o presidente Aécio está em primeiro lugar aqui e ele terá, sim, muita influência em todos os fatos que ainda acontecerão até a eleição. E, juntos com ele, nós vamos construir a vitória. E tenho convicção absoluta que o PSB, do nosso querido e falecido hoje, Eduardo Campos, vai estar ao nosso lado para construir a vitória do Aécio no segundo turno e do Luiz Pitchmo aqui para governador também no segundo turno. Candidato, agradeço muito a sua presença aqui na Esplanada Web TV, o programa da coluna Esplanada para plataformas digitais. Foi uma honra recebê-lo, foi uma honra ouvir as suas promessas. Nós convidamos os principais candidatos ao governo do Distrito Federal a virem à Esplanada Web TV para apresentar a sua plataforma de governo. Pitchmo é o primeiro deles. E, agora, eu convido você, telespectador, a assistir o nosso programa na TV UOL, no nosso canal do YouTube e divulgar nas redes sociais. Por falar em rede social, a página oficial do candidato do PSDB aqui no DF é Luiz Pitchmo oficial no Facebook.